Oh, what is good? Ultimamente eu só tomo zen Fazendo grana longe da cocaine Velocidade nas rodas, meu bem Eu quebro esse otário, me chame de quem? Tem playboy no pescoço, bip, bip Uso rap, sim, mas um cara nesse dele Tem playboy no auge, bip, bip Tô metendo bala igual Rambo, meu bem Hoje é hoje a América, eu lembro do corre Focado na grana, esquece esses boys Joguei a gostosa no banco do forte Dejeta da placa de cima da braz Fru, no corolla eu faço fru Pros otários é só dum-dum Tudo nosso e nada deles Eu tô na seta, é lá da zoo Já bati do rolly rolly, foda-se a Frozen, ok Te ligo hoje, baby, mas eu tô tão longe hoje Um nego verdadeiro usando pila, bong, baby Tô com a maloca, todo mundo disse cônica Na nave eu te fiz delirar Põe um bolo pra contadora contar Agora me sinto em outro patamar 5,5,6, eu calo e brilho e asga Cê fica de pin pra não se atrapalhar Não cola com ela, nego, quer laranja Me dá por de linha até desmoronar Com minha mãe e uma suíte na Espanha Ó cidade, eu seto a grana em cima da pátia Tá tarde, pedi foi renascido meu raio da iê A gangue chama essa iê Pareço um danseiro com as bala iê Desfaça iê, o brilho da corrente que embaça iê Do Jaguar eu desci Me pediram foto, irmão Desviando dessas pés de nego Nesse mundo cão A gangue toda preparada Pra derrubar o vacilão Não, paro de fazer esse flow Não, vi esse bico no show Não, ultimamente eu sou Tomuzen Fazendo grana longe da coquem Velocidade nas rodas, meu bem Eu quebro esse otário, me chame de quem? Tem playboy nos meus gols, bip, bip Uso o ref, se movam cá nesse tênis No áudio, no áudio, bip, bip Tô metendo bala igual Rambo, meu bem